É gurizada, tamo aí Pescaria de Dourado e Pirapetanga Isca de superfície Vamos tentar pegar uma pera Pra vocês verem aí A mina tá arrumando Às seis e meia Sete horas da manhã Tem como você dar uma remadinha Pra nós aqui, fi, depois? Tem, deixa eu arremar aqui Pra esquerda aqui, ó Porque aqui nós tá na curva do morto Tô filmando Pra galera aqui como que nós pesca Pirapetanga Bem quietinho Vamos ver se nós pega uma Tem que ser silêncio Extremamente A água tá gelada A bicha tá manhosa E tem que tacar no subaco Da estrutura Pousa Vai lá, pi Coloca água fria pra navegar aí Mostra pra galera Como é que faz aí Pousa A mina vai mostrar aí, ó Como que é o trabalho da isca Essa isca Essa isca É bem leve Gurizada É uma isca Extremamente leve Ó, fi, tem que... Nós dois vai perder o ponto Taca Taca lá e pega ela Taca lá e pega Taca lá e pega Taca lá e pega, fi Taca lá e pega 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 água bem fria, é uma bichona tamanhosa eu vou jogar um pouco de água